Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boica. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de The Last of Us Remastered. Vamos dar início ao episódio. Já sabem, arrebentem com o like, subscrevam o canal se não são subscritos, partilhem o canal com os vossos amigos, inimigos, família dos inimigos, família dos amigos e com a vossa família. E relaxem, desfrutem desta grande série. Vamos agora para o terceiro episódio. Vamos lá ver o que é que vem aí. Há partes que eu sei o que acontece, mas relaxem. Porque quando eu chegar à parte onde eu já cheguei eu aviso e vão ver que não é muito do jogo. Vamos lá embora. Vê-se? 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 O que é que vês? São um planejado, Tess. Oh, não. Não tem nada. Ah, merda. Eles estão cá dentro. Tenta destruí-los. Ok. Mas o que? Eu ouvi qualquer coisa. Ah, também ouvi. Olhos abertos. Não matas burro. Ah, morra. Ah, ficou assim morto. Ah, ficou assim morto. Mano. Ah, ajuda. Ah, ajuda. Estou a sorr. Estou a sorr, mas estás a brincar. Tu és marada. Tu deste a cana toda, oh, Tess. Quer dizer, dão a cana toda e depois o bike é que se trama. Olha lá, sócio. Bora, bora que eles ainda nem nos viram. Não tem nada, segue. Ah, merda. Eles estão cá dentro. Tenta destruí-los. Ah. Que merda. Bora, 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 bora. Como é que isto agora se faz? É de ser por aqui, nem? Bora, deixamos eles para trás. Não ouvi vocês, ao menos. Ei, Ali. Ah. Bora, filha. Deixar os malucos chossegados. Desce, sabes para onde devemos ir? Ah, está tudo tão diferente. Pois, imagino. Até para onde, filha? Espera. Vamos ver onde isto vai dar. Temos aqui o túnelzinho. Vamos embora pelo túnel. Não curto nada túneis. Ainda por cima nestes jogos. Já parece-me bem. Já parece. Não te afaste. Ah, parece. Saímos da chuva. O que é que vês? Acho que conseguimos passar por aqui. Para mim parece-me tudo menos fixe. Para. Para. Merda, merda. Vejo mais soldados. O alvo ainda está à solta. Interromper de seguição e registrar a setora hoje. Acho que não nos veem. Perfeiro, vão para as nossas diretoras. Vamos ver. Fiquem na sombra. Em princípio, a mim não me veem. Mas vocês também dão uma cana. Olha para ir se passam mesmo no meio. Ok. Vamos ver aqui se há coisas para levar. Olha aí, um armáriozinho mesmo é bacana. É o que eu estou a fazer, filha. Então. Mas é para mim. Vai à procura. Já nem sei como é que se vê. Ah, é assim. Ok. Podemos só fazer facas, não é? Artefacto já temos aqui. A chave do armazém. E é só. Não há mais nada. Ah. É aqui. Temos o mapa da quarentena. Temos um conflito militar. E temos isto. Fases de infecção. Fases de um corredor. Não deixe que te rodeiem. Os cordyceps assumiu o controle das funções motoras da vítima. Rápidos e ágeis. Os infectados da fase 1 costumam andar em grupos. Não deixe que te rodeiem. Fase 2 é perseguidor. Escondem-se e armam ciladas às vítimas. Vê o que te rodeia. Fase 3. Clicador. Não vêem. Completamente cegos. Com audição apurada. Usam a ecolocalização para encontrarem as suas presas. Mantém-te distante. Os infectados da fase 3 são conhecidos pelos seus ataques ferozes e são extremamente letais. Fase 4. Asco. O fungo cobriu o corpo inteiro. Porra, sacode. Colar. Já temos aquele colar do pirilampo que a gente encontrou do David Michael. Do 102. E o manual estranho. Não temos nada ainda. Só temos uma faquinha. Mas não dá para fazer nada mais. É triste. Ok. Dá para fazer duas facas. Portanto. Mas não vamos já ousar. Para já não deve ser necessário. Não há mais nada para levar. Eles são agarrados. Não deixam muita coisa. Tess. Aqui em cima. Através deste cano. Acho que podemos passar por aqui. Não te afastes, Ellie. Ok. E aí, Ellie. Então, vê lá se abres os olhos. Epa, que me assustei. Espera, espera. Vamos. Ok, já foram. Ouve, qual é que era o plano? Imagina que nós te entregamos aos pirilampos. E depois? A Marlene disse que eles têm uma pequena zona de quarentena, com médicos ainda a tentar encontrar a cura. Sim, já ouvimos isso, não foi, Tess? E que... O que me aconteceu é a chave para encontrarem uma vacina. Oh, meu Deus. Foi o que ela disse? Ah, acredito que sim. Olha, vai à merda, pá. Eu não pedi nada disto. Eu também não. Tess, o que é que estamos aqui a fazer? E se for verdade? Não acredito que... E se for, Joel? Já que chegámos aqui, vamos até ao fim. Já te esqueceste o que existe lá fora? Bem, o Joel não está muito a curtir disto. Por aqui. Se atravessarmos a zona da baixa, chegamos à câmara ao amanhecer. Oxalá. Falar é fácil. Não é, meus amigos? Falar é fácil. Difícil é fazer. Mas estes, eu tenho os gráficos. Com caraças. Então, estes edifícios são assim vistos de perto. São mesmo muito altos. Então, o que é que aconteceu aqui? Eles bombardearam os arredores das zonas de quarentena. Na esperança de matar o maior número possível dos atados. Resultou, foi um pouco pequeno. Ah, mas que raio foi aquilo? Peço, ouviste aquilo? Sim, mas parecia estar bastante longe. Beba. Estamos seguros? Por agora. Vamos! Bem, temos que ir. Uma queda bem grande. Como é que se liga a lanterna? Ah, não é necessário aqui? Está bem. Aqui. Então, mas vem. Tu metes-te a correr. E aí, a Alda fica para trás. A saber a minha história. Anda! Ah. Tu não te importas com a Alda. Mas é, não acho que ela está entregue. E aí, Tess. Vou já. Não tem nada. Não tem nada. Vamos andando. Acorde. Ele foi despedaçado. O corpo é recente. Isso é mal? Sim, pode ser. Não vamos ficar por aqui. E aí, é para isto. Sacado o bruxo. E aí, sacado. Mais um merda. Registro de operações no terreno. M. 2. 5. 4. E. 18. 18. Chegada à grelha. 2. 4. 3. 8. A. Contacto negativo na zona de aterragem. Patrulha move-se para o oeste. Rumo ao centro da cidade. Ah, não é isto, senhor? 21 horas. Contacto negativo. 22 e 18. Foda-se. Contacto negativo. 23 e 12. Soldado at water. Comunica contacto visual senor de infectado da fase 2 de cordyceps. Perto do escritório em ruínas. Avança para investigar. 23 e 40. Múltiplos contactos com infectados. Soldado at water. Cha. College. Mortes em combate. Invasão. Recuo para o interior do edifício. É aguardar evacuação. Fecha. Para não andar. Parece que eles morreram à espera de reforços. Vamos ver se há aqui alguma coisa. Raios de parto. Um clicador. Fogo. Mas o que é que ele tem na cara? Isto é o resultado de anos de infeção. E então? Eles são cegos? Quase. Vêm através do som. São cegos? Exato. Se ouvires um a ouvir que nos descontem, é assim que nos encontram. Eu pelo menos melhoro a tua habilidade de sobrevivência, ok. Olha a cabeça. Olha a cabeça. Está tudo bem. A sério. Está tudo bem. Está, não está? E se não tiver? Não há nada. Podemos fazer bota facas. E disso, talvez, talvez, não. O que é que isto vai levar? Não me ajuda com isto. Para quem não quer fazer barulho. Não há nada. Não há nada. Estás bem? Não há nada. Vamos procurar provisões. Merda! Ah, isto foi intenso. Foi, não foi contigo. É verdade. Imagina se tivesse sido... Toma, vês-te curas. Agradecido. Vai lá, deu-nos um kit Medixit. Mas tivemos que ser nós a fazê-lo. Tivemos que ser nós a fazê-lo. Já é meio burra. Mas elas estão ali. Deixa-me ver o que é que é mais para aqui, nem? Já agora. Oh, vou utilizar a faca improvisada. Já está. Mas já foi. Olha. Mas aqui compensou. Está cheio, municidão. Vamos começar a usar balas. Talhar a gente fazia já assim. Já enchemos já. Já dá para pegar mais. Talhar já dá para pegar as outras. Eu não sei que barulhos são estes. Não quero saber. Estão uma bequinha estranhas. Vamos lá ver. Onde é que isto nos vai levar. Está ali onde tijula-se. A gente já esteve aqui, ok? Aqui já veíamos. Também não tem nada. Bora. Para baixo. Mas não por aí, né? Não. 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 É por aqui. Baixa a cabeça. Pois. Estou. Era por ali. E agora a gente não sei por onde. Por ali não podes. Não. Não. Por aqui. Bora. Vê só se há um caminho. Está livre? Anda, Ellie. Ok, miúda. É a tua vez. Anda lá. Vamos lá. Pensava que tinha que dar ajuda. Já está. Para. Vamos. Dicadores? Dicadores? Quais ou queres ajuda? Dêem um segundo Aqui tem meninas Ok, vamos Não se pode fazer barulho, cuidado A escada está bloqueada Voltamos para... Está de loucos Não, olhe por baixo Não, olhe por baixo Estás acusado Para Para Ah não Ei Volta lá para dentro Sacode Este Tempo está melhorzinho Dá para bater mais tempo Dá para bater mais tempo Olha, temos uma nova arma Escolhe uma arma para trocar Pressiona X para veres o inventário Percorre as armas Até aparecer no espaço Equipar a arma que queres E solta a X Primo X para continuar Ok, estou a espera Então a gente faz assim Assim Já E depois... Ok A gente vai para esta que tem mais balas O que é isto? Está bem Está bem, já fiz isso Ah, temos que trocar para esta Ok Pronto, está bem, está bem Agora eu quero trocar Porque esta tem poucas Corredores Corredores Vou investigar Fica com ele E foi aqui amigos Que eu fiquei E demorou muito tempo Para me safar E depois não passei daqui 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 E não temos chulos Ah, está aqui O palhaço não vem O palhaço não vem Está fixe Ui Ainda por cima vem de costas Ainda por cima vem de costas Next Nem sei quantos são Nem sei quantos são Para ser sincero Ok, está ali um, está ali outro Um, está ali um, está ali um... Ok Ok, pode encher Não correu como queria Mas deu Estou impressionada, Joel Estás... Vamos mais a sair daqui Então não estás impressionadíssimo? O que tu mais ficaste foi impressionado, oh filha. Se houvesse o tempo que eu demorei só para passar esta parte e desta vez não sou nada como eu queria. O que eu estava a ver era que ficava ali. Eu sei que há mil e uma maneiras de passar isto. Olhe, olhe. Estou cheio. Estou cheio. Estou a esperar aí que a gente... Ah, eu também estou cheio. Estás-se para entrar aqui. Tranquilo. Que tudo mal fosse esse. Oh Eli, não queres levar isto? Se calhar é melhor não. Isto deve estar carregado deles. Pronto, para vos ser sincero eu fiquei aqui. É uma sinceridade extrema. Eu passo aquela parte que nunca... Passei. Demorei um bom tempo. E depois fiquei por aqui. Perdi aquele interesse do jogo. E sei que o jogo é muito bom. Então... Eu abri esta porta e fiquei aqui. Então... Queres ajuda? Ok, espera. Ok, espera. Ok. Então, queres subir? Aguinha. Caninhos. Está tudo bem. Está, está. Puxa, o último 6, não é? Vamos ver o que é que dá para fazer. Paca, dá para fazer 3, não é? Kit médico, falta só um trapo. Mas a gente pode fazer. Uma faca. Não temos nenhuma. Fazemos já duas. Pera lá, tem ali coisas. Agora temos 15 pontos, não é? Vindo para distancia de modo escuta, velocidade de improviso, velocidade de cura. Oscilação da arma. Vamos fazer a saúde. A saúde máxima. Porque é muito bom a saúde. E o Boyka, vocês já viram que o Boyka neste tipo de jogo também é muito bom. Por isso vamos optar pela saúde. Vamos lá descer. Vamos, vamos. Não se preocupem. Vocês já estão aí com medo. São grilos. Vá, cuidado. Já vi chamar muita coisa agora grilos. A missão nós temos que terminar. Nossa, é ela e exige isso. Anda. Não é. Boa tarde, estive a pensar. Nós podemos descansar um bocadinho. Tu queres descansar? Ei, tu é que dizes sempre não darmos nas vistas. Pois é, e tu ignoraste-me sempre? Bem, desta vez não ignoro. Só acredito quando vir isso. Vou dar sapos aqui, ok. Deve haver sapos, já pode. Deve ser para aqui. Eu tinha recebido do sítio errado, ou no sítio oposto a vocês. Será para baixo? Por aqui. Espera aí filha, espera aí. Agora já podemos fazer um kit médico. Agora. Faz alguma coisa? E podia ter apanhado o ferro, lá atrás. Vê a manga dele. É um pirilampo. Sim. Eles não se safam dentro ou fora da cidade. Só espero que haja alguém vivo para nos receber no local de entrega. Vai correr tudo bem. Olha o modo. Molotof. Utilize os molotofs para matares vários inimigos de uma vez. Às vezes os inimigos em chamas pegam fogo a outros inimigos. Utilize L2 para atirar os molotofs em arco e acertar os inimigos sem sair detrás do abrigo. Tem cuidado com as tuas provisões. Os molotofs dos kits médicos utilizam os mesmos ingredientes. Ok. Eu prefiro a garrafa. Ali está a vê-lo? Não. Não. Estas a vê-lo? Estamos quase. Joel, vai à frente. Eu cubro retaguarda. Eli, aconteça o que acontecer. Ficas sempre com ele. Claro. Fica atento. Certo. Sabes é muito. Portividade de clicadores. Os clicadores conseguem ouvir-te mesmo é o caso. Mesmo quando estás agachado, empurro o analógico esquerdo devagar para te moveres mais silenciosamente. Se te ouvirem, para e espera até que seja seguro avançar. Sim, se eles não avançarem, é logo para cima de mim. Eu borro-me já todo. Que é bacana ali. E deve haver mais, né? São três, ok. Eu não vi o que eles viram. Já me ouviu o que eles viram? Eu não vi o que eles viram. É isso. Peço desculpa, amigos. É isso. Aquela tese, pá. E não pegam fogo. Então, estou a cagar no quadrado, filha. Estou a cagar no quadro. Será que já foram todos? Bem, já devem ter ido todos, não é? Não, está ali um... Agora não sei se é clicador ou se é o raio que o parta. Não tínhamos? Agora já temos. O Derek da livraria vai deixar-nos utilizar o seu cofre à noite. Quando fechares, põe lá as minhas coisas. Três, quatro, três, sete, oito. Pronto, vamos lá ver onde é que é o cofre. Um pouco de barulho. Eu quero encontrar o cofre disto. Bem, ao que parece não há aqui mais nada. Pouco vocês fazem barulho a andar como o caraças. Vocês assustam-me mais que os zombies. Vocês não tinham cuidado, onde é que metem os pés? Não tem nada. O que é o cofre disto. É um cofre disto. É um cofre disto. É um cofre disto. Não há mais ninguém aqui. Andando tranquilo. Eu quero o cofre. Onde é que estará o cofre? Vervavelmente nem será aqui. Onde está a frente? Só as trovas. Aquilo podia ser mas não é um cofre. Aquilo é de jogo. É garrafa. Aqui a gente já teve também. Como falhas tantas vezes? Fogo. Espera lá que ali está o cofre. Muito provavelmente. Já. Vocês já fazem barulho? Aqui. Chamam os clicadores todos. Quando for preciso balas a sério. Vão-se borrar todas. E vão-me borrar a mim. Não. Não há nada ali. Agora não tem um pau, não tem nada. Tem uma garrafa que já não é mal. Tem uma garrafa que já não é mal. Tem uma garrafa que não é mal. Tem uma garrafa que não é mal. Pronto, já vi que é para aqui. Então, como é que a gente passa? Vocês não digam nada. Para eu saber como é que a gente sai daqui. Para eu saber como é que a gente sai daqui. Vocês querem a conversa. Fazer uma com a outra. SuperCode. Linha laranja. Que é isto? O jogo está muito bem feito. Agora, podia um merendique. O que é isto? Que bacanas são vives. Ahhh. Ok. Lol. Lolada. Ah, primeiro eu. Então, deixas-me passar? Suba. Agora é a linha. A linha. É o que é? Não, não. Conseguimos sair. Sim. Estão todos bem. Mais ou menos. Sim. Vamos embora. Você tem muito jeito para estas coisas. Temos. Chama sorte. E sei que vai acabar. Para onde é que vamos, Tess? A câmara fica nesta direção E tem aqui, Três Queres ver que a gente consegue limpá-los? Queres ver que a gente limpá-los? Os três bruxos Conseguimos limpar os três mesmo assim, mesmo a mais alto nível Ok Foram afetados recentemente, os soldados se transformaram Quero dizer que há mais nesta zona, temos de sair Ok, vamos tentar E para onde? Ah, lá para fora E vamos ficar por aqui, meus amigos Porque o episódio já vai com 48 minutos Espero que tenham gostado Foi o episódio 2 de The Last of Us Remastered Arrebentem com aquele like Subscrevam o canal se não são subscritos Partilhem o canal com os vossos amigos E com os vossos inimigos E com a vossa família E com a família dos vossos amigos E com a família dos vossos inimigos Partilhem nas redes sociais, se quiserem E com a família dos vossos inimigos E com a família dos vossos inimigos E com a família dos vossos inimigos Já sabem como é que é Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica Até já Fui! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!